Bom dia, oitavo ano. Hoje nós estamos começando o nosso novo bimestre. Infelizmente, nós não vamos poder estar juntos, né? Como vocês sabem. Gostaria muito que nós estivéssemos dentro da sala de aula e pudéssemos colaborar um com o outro nessa nova descoberta de você dos números, tá? Porque hoje nós vamos começar o nosso segundo bimestre, vamos esquecer tudo que se passou no primeiro e vamos batalhar para o segundo de hoje em diante, tá? Hoje nós vamos, matéria nova, vamos falar sobre produtos notáveis, tá? Produtos notáveis, o nome está dizendo produtos que significa multiplicação, tá? De expressões algébricas, que nós vimos na primeira avaliação o que eram expressões algébricas, são aquelas expressões que possuem letras e números, tá? E elas são utilizadas com frequências e tem uma regra definida. Vamos ver essa regra um pouquinho mais na frente, tá? Então, lembrando, expressões algébricas são aquelas que possuem letra e números, tá? Lembra que nós falamos sobre a classificação dos polinômios, que seja, monômio, uma parte, binômio, duas partes, trinômio, três partes, polinômio, quatro partes, polinômio, cinco partes, polinômio, seis partes, e daí pra frente, tá? Então, nós vamos falar exclusivamente sobre esses polinômios. No caso aí, os produtos notáveis, sempre nós vamos falar sobre os binômios, tá bom? Como você, estou dando um exemplo aí, 3x mais y, binômio, duas partes, tá? Então, os produtos notáveis, nós vamos falar só sobre os produtos, ou seja, sobre as multiplicações de expressões algébricas. Eu dei um exemplo aí pra vocês, y elevado ao quadrado, ou seja, que é o y duas vezes, y vezes y. Então, eu queria que vocês colocassem na cabeça de vocês que toda vez que o número é elevado ao quadrado, ele é multiplicado ele por ele mesmo. O exemplo que eu estou dando aí, ó, 3x mais y elevado ao quadrado. É como se eu estivesse multiplicando 3x mais y vezes 3x mais y, ou seja, a expressão algébrica multiplicada por ela mesmo, tá? Quadrado da soma. Quadrado da soma, o nome está dizendo, soma. É por isso que vocês estão vendo o meu exemplo aí, a mais b. Soma. Quadrado, toda vez que vocês ouvirem essa palavra quadrado, eu tenho um 2 lá em cima. Então, a mais b elevado ao quadrado, elevado, tá? Ou seja, elevado à segunda potência. Então, a mais b é a mesma coisa que a mais b multiplicado por a mais b. Quadrado da diferença. Diferença menos. Quadrado, 2, segunda potência. Então, a menos b ao quadrado é a mesma coisa que a menos b vezes a menos b. Cubo da soma. Cubo, 3x, tá? Então, se eu tivesse y elevado à terceira potência, eu teria y vezes y vezes y, três vezes. Então, cubo, eu lembro de 3. Então, a mais b elevado ao cubo. Então, seria a mais b vezes a mais b vezes a mais b. Cubo da diferença. Diferença menos cubo, 3. Então, a menos b elevado à terceira. Então, é uma subtração elevada à terceira potência. Então, a menos b vezes a menos b vezes a menos b, tá? Soma é um sinal de mais. Diferença é um sinal de menos. Quadrado, duas vezes. Cubo, 3x, tá? Então, tá bem definido isso aí. Não tem como errar, tá? Por enquanto, nós não estamos fazendo conta nenhuma. Só quero que vocês entendam o que é quadrado, o que é cubo, o que é soma e o que é diferença. Agora, nós vamos começar a nossa atividade, tá? No caso aí, é o desenvolvimento de um produto notável. Ou seja, nós vamos... A maneira que está simplificada, nós vamos aumentar esse produto, tá? Lembrando que eu posso tanto aumentar esse produto, como eu posso diminuir, tá? Lembrando que produto quer dizer multiplicação notável. Ou ele está elevado ao quadrado, ou ele está elevado à terceira potência, tá? No caso aí, nosso primeiro exemplo, nós vamos falar sobre o quadrado da soma de dois termos. Soma, sinal de mais, dois termos. No caso aí, eu estou dando a e b, tá? Sempre vai ser um binômio. Quadrado está elevado à segunda potência. Prestem atenção aí, que existe uma regra, tá? Eu estou colocando aí do lado, ó. A ao quadrado mais dois, vezes o A vezes o B, mais B ao quadrado. O A é o primeiro termo e o B é o segundo termo. Prestem muita atenção na hora de fazer isso, tá? Existe uma regra, tá? Uma equação para ser feita isso. Prestem bem atenção que eu peguei o primeiro termo, que é o A, e elevei ao quadrado. Mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, ou seja, o primeiro vale A e o segundo vale B. Vezes o segundo termo, elevado ao quadrado. Perceba que eu comecei elevando o primeiro ao quadrado e terminei elevando o segundo ao quadrado. Toda vez essa parte do meio vai ser multiplicado por dois. Então, eu estou transformando um binômio em um trinômio, tá? Então, vamos para um exemplo prático, tá? Ó, x mais 3 elevado ao quadrado. Dois termos, o primeiro termo vale x e o segundo termo vale 3. quadrado, dois lá em cima, e soma, sinal de mais. Então, x mais 3 sobre 2. Então, pela regra aí que eu coloquei em cima, eu vou pegar o primeiro e elevar ao quadrado. O primeiro vale x e o segundo vale 3. Então, o primeiro elevado ao quadrado, pela fórmula que eu dei em cima para vocês, mais duas vezes o primeiro, que o primeiro vale x, vezes o segundo, que vale 3. mais o quadrado do segundo termo, que é 3 elevado ao quadrado. Voltando um pouquinho. O desenvolvimento de um produto notável tem uma regra, tá? Olhem bem essa regra que eu estou colocando aí para vocês, tá? É muito importante essa regra, tá? Então, eu tenho um binômio que é elevado ao quadrado, tá? E existe uma soma entre eles. Então, se eu pedir o desenvolvimento, vai ser o primeiro termo elevado ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Exemplo, x mais 3 elevado ao quadrado. Desenvolvendo, o quadrado do primeiro, ou seja, x elevado ao quadrado, mais duas vezes o primeiro, o primeiro vale x, vezes o segundo termo, que vale 3, mais o quadrado do segundo termo, ou seja, 3 elevado ao quadrado. Agora, resolvendo, eu tenho x elevado ao quadrado, mais duas vezes 3, 6, mais 3 elevado ao quadrado, 9. Prestem bem atenção, é potência. E eu vi na prova que muita gente errou potência. Porque 3 elevado ao quadrado, teve gente que está botando 6. Está botando 3 vezes 2, igual a 6, não é isso. 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3. Tá? Então, muito cuidado, eu percebi isso na prova de vocês. Então, revejam esse conceito de vocês de potência. Tá? Muito cuidado com isso. O segundo exemplo aí, que eu estou dando, a elevado ao quadrado, mais 3y. Elevado ao quadrado. Quadrado da soma de dois termos. Dois termos. O primeiro termo vale a ao quadrado, mais o segundo termo, que vale 3y. Dois termos. Soma, sinal de mais. Quadrado, o 2 lá em cima, o índice vale 2. A mesma regra. Desenvolvendo o quadrado do primeiro, ou seja, o primeiro termo vale a ao quadrado, elevado ao quadrado, mais duas vezes o primeiro, que o primeiro vale a ao quadrado, vezes o segundo, que vale 3y, mais o quadrado do segundo, ou seja, o segundo termo vale 3y, 3y ao quadrado. O quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Percebam que no meio sempre tem esse dois. No desenvolvimento, o primeiro termo é elevado ao quadrado, e o segundo termo, no final, também é elevado ao quadrado. Repetindo a regra, o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, resolvendo aí, a ao quadrado, ao quadrado, eu estou repetindo 4, ou seja, duas vezes duas, quatro. A base vale a. Então, a ao quadrado, ao quadrado, vai ficar a, duas vezes duas, quatro, mais duas vezes três, seis, a ao quadrado, y, mais três elevado ao quadrado, nove, e y elevado ao quadrado, dois. Ou seja, uma que está em cima do y, vezes dois, dá dois. Então, o quadrado do primeiro, a ao quadrado, ao quadrado, potência de potência, eu conservo a base, e multiplico os expoentes. Duas vezes duas, quatro, mais duas vezes três, seis, a ao quadrado, y, mais três elevado ao quadrado, três vezes três, nove, uma vezes dois, dois. Tudo bem? Então, muita calma nessa hora. Não é difícil. É só seguir a regra. Não mudem um sinal, não mudem um dois, só sigam a regra. Eu estou dando mais um exemplo aí, dois x mais cinco. O primeiro termo é dois x, e o segundo termo, o cinco. Então, vamos lá. A regra, o quadrado do primeiro, ou seja, dois x elevado ao quadrado, mais duas vezes o primeiro, duas vezes dois x, vezes o segundo, que vale cinco, mais o quadrado do segundo, ou seja, cinco elevado ao quadrado. Resolvendo, dois x ao quadrado, então, duas vezes duas, quatro, x ao quadrado, uma vezes dois, dois, mais duas vezes duas, quatro, quatro vezes cinco, vinte, vinte x, mais cinco elevado ao quadrado, vinte e cinco. Então, a regra toda vez é essa. o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso vocês têm que praticar bastante. Como eu estou falando, não é difícil, é só não errar as potências. Vamos continuar nossa aula aqui. Na primeira parte, nós vemos a adição, quadrado da soma, quadrado da soma. Agora, nessa segunda parte, nós vamos ver quadrado da diferença. Ou seja, o que eu vi que era mais, agora vai ser menos. Então, o quadrado da soma, a mais b, e o quadrado de diferença, a menos b. Então, no caso aí, eu tenho a mesma regra, só que mudando apenas um sinal. Prestem bem atenção aí, que está mudando apenas um sinal. Então, a menos b, dois termos, a, o primeiro termo, e b, o segundo termo. diferença, sinal de menos. Quadrado, o dois lá em cima, como potência. Então, a regra é o seguinte, quando for subtração, o quadrado do primeiro, menos, duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Prestem bem atenção aí, mudou apenas um sinal, o primeiro sinal. antes, quando eu tinha a mais b elevado ao quadrado, eu tinha a ao quadrado, mais duas vezes o a, vezes o b, mais o b ao quadrado. Ou seja, o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Reparem que agora mudou, tá? Apenas um sinal. Então, eu fiquei, agora, quando for sinal de menos, entre os membros aí, então, eu tenho o quadrado do primeiro, menos, duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Não pode mudar esse sinal de 2 aí, tá? Ele sempre, esse do meio, vai ser multiplicado por 2. De novo, a menos b elevado ao quadrado, desenvolvimento dele fica, o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Vamos para um exemplo prático aí. x menos 5 elevado ao quadrado. Então, o primeiro termo vale x, e o segundo termo vale 5. Diferença, sinal de menos, e elevado ao quadrado aí. Então, vai ficar, o quadrado do primeiro, ou seja, x elevado ao quadrado, menos, duas vezes o primeiro, ou seja, duas vezes o x, vezes o segundo, que vale 5. Mais o quadrado do segundo, elevado ao quadrado. Então, x elevado ao quadrado, é x ao quadrado, menos, duas vezes 5, 10x, mais 5 elevado ao quadrado, 25. Prestem bem atenção na potência, como eu falei. Tem gente que faz potência assim, 5 elevado ao quadrado, que é igual a 10. Não. 5 elevado ao quadrado, é 5 vezes 5. Mais uma vez, x menos 5 elevado ao quadrado. O quadrado do primeiro, ou seja, x elevado ao quadrado, menos, duas vezes o primeiro, ou seja, duas vezes o x, vezes o segundo, que vale 5. Mais o quadrado do segundo. x ao quadrado, menos, duas vezes 5, 10x, mais 5 elevado ao quadrado, 25. Próximo exemplo aí. Primeiro termo, 2a elevado à terceira, menos o segundo termo, 5y. Então, primeiro termo, 2a terceira, segundo termo, 5y. Subtração, aí, o sinal de menos entre eles. E quadrado, elevado a duas vezes lá em cima. Então, a regra, o quadrado do primeiro, ou seja, 2a terceira, elevado ao quadrado, menos, duas vezes o primeiro, que é 2a terceira, vezes o segundo, que é o 5y, mais o quadrado do segundo, que é 5y, elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado, 4, olha os expoentes aí, 3 vezes 2, 6. Então, 2 elevado ao quadrado, 4, a elevado à terceira, elevado ao quadrado, dá 6, por causa da multiplicação de 3 vezes 2, menos, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. a elevado à terceira, eu estou repetindo, a terceira, y, mais, 5 elevado ao quadrado, 25, y, elevado à segunda, y à segunda. Então, não vão confundir, quadrado da soma, com quadrado de diferença, tá? Quadrado da soma, a mais b, elevado ao quadrado, quadrado da diferença, a menos b, elevado ao quadrado. A regra é praticamente a mesma, só muda o sinal. a mais b, ao quadrado, então, seria a ao quadrado, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Repetindo, a mais b, elevado ao quadrado, o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Quadrado da diferença, a menos b, elevado ao quadrado, o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Por favor, não confundam, tá? Então, é bem fácil, trabalhoso, mais fácil, tá? Só não quero que vocês confundem a diferença com a soma. Soma mais, diferença menos. Tô passando uma atividade aí pra vocês, não é do livro, tá? Primeiramente, eu quero que vocês desenvolvam essa atividade aí, com bastante calma, do jeito que eu tô mostrando pra vocês, tudo bem? Então, vocês vão fazer com bastante calma, seguindo a regra, muito cuidado com a regra que eu passei pra vocês, não confundam a regra do que é quadrado da soma e quadrado da diferença, apesar de ser bem parecido, mas, façam com calma. Dúvidas? Me procurem no zap, tá? No PV, que eu vou tirar dúvida de vocês. Tirem fotos da atividade, mandem pra mim, que vocês sabem que toda atividade vale pontuação, então, isso aí vai pontuação pra nossa próxima avaliação, que é do segundo bimestre. tentam, tentem fazer com muita calma, estou aqui para tirar dúvida de vocês, tudo bem? Então, essa atividade é para fazer no caderno, depois que eu perceber que vocês estejam dominando, aí sim, eu vou passar a atividade do livro, tá? Então, eu tô aguardando as fotos de vocês e as dúvidas.